Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então está aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. E o governo acha isso normal. E a população, vamos dizer, claro, a informação circula, mas já expliquei para você a função da grande mídia, chama-se mídia porque está no meio, representa aquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo e que sabe o que os outros sabem. Se está fora da grande mídia, tem muita gente que sabe, mas não entra no debate público e não tem peso político.